A Prefeitura de Londrina pretende fazer atualização das vacinas das crianças nas escolas. É para tentar driblar a queda na busca de vacinas contra doenças erradicadas com a poliomielite, que no último ano não cobriu nem 60% do público-alvo. A Prefeitura de Londrina está estudando, junto com as Secretarias de Educação e Saúde, levar os imunizantes para as escolas. A informação sobre o assunto foi dada pelo Prefeito Marcelo Berinati. Segundo ele, as campanhas anti-vacinação promovidas durante a pandemia da Covid-19 com o disparo em massa de fake news, as notícias falsas, impactou significativamente o índice de cobertura vacinal das crianças. Foi motivo de reunião essa semana, minha com a equipe de saúde, com o secretário. Nós estamos trabalhando de que ideia chegar até as pessoas. E uma delas é talvez fazer a vacinação nas escolas, diretamente nas escolas. O fato é, é que durante a Covid, com toda essa campanha anti-vacina que foi feita, sim, campanha com fake news, com mentira, enfim, eu não entendo por que fizeram isso, mas fizeram. Isso acabou afetando também o outro calendário de vacina, que as pessoas todas estavam acostumadas. Nós aqui, já tomamos até os três anos de idade, pelo menos 25 vacinas. E o que a gente está observando é que as vacinas que são do dia a dia, são aquelas que se tomam há tantos e tantos anos, os pais também deixaram de levar os seus filhos para vacinar, em razão, eu creio, dessa campanha que foi feita contra a vacina. Nós estamos trabalhando, intensificando isso e buscando esse mecanismo que talvez a solução encontrada seja essa, a gente ir diretamente com as nossas equipes, nas escolas, para que a gente possa vacinar as crianças. O prefeito comentou que o objetivo dessa campanha é vacinação contra as doenças do dia a dia, porque o reforço à imunização contra a Covid-19 não estaria nesse planejamento, apesar de existir, claro, a preocupação com a doença na cidade. A preocupação, veja, ainda está tendo a Covid, tanto que a Organização Mundial de Saúde manteve o estado de emergência mundial em relação à Covid. Por quê? Porque foram 170 mil mortos nos últimos tempos. Então, veja, é importante quem se vacinou, é importante tomar a dose de reforço. Ah, Marcelo, mas quantas vacinas eu vou tomar? Você vai tomar a vacina para a vida inteira. Vai ter que tomar a vacina de Covid? Todo ano. À medida que a tecnologia das vacinas for avançando, vai ser igual a essa vacina da gripe que a gente toma. Vai ter lá mais uma cepinha de um vírus que é a Covid. Todo ano a gente vai ter que se vacinar. Então, quem pegou pode ter determinada imunidade, quem tomou a vacina pode ter determinada imunidade, mas essa imunidade vai diminuindo com o tempo. Por isso que é importante você fazer a dose de reforço para voltar a ficar imune e protegido. Ainda sobre a Covid-19, o prefeito reforçou a importância da vacinação para a população de maneira geral. Metade das pessoas que tomarem a vacina podem até pegar a Covid, mas não vão pegar na forma grave. A outra metade vai ficar totalmente imune e não vai pegar a Covid. Então, o que a gente pede é que as pessoas se vacinem. Se vacinem, que é o que protege a vida dela e da família dela. A gente lembra que para agendar vacinação contra a Covid-19 na cidade, basta você acessar o londrina.pr.gov.br e ir em vacinação e você pode tomar a dose de reforço. Sabunas, eu não sei se eu estou na terceira, quarta, se eu tomei a segunda, não tem importância. O importante é você sempre tomar a dose de reforço, para você estar dentro do cronograma, para você seguir imunizado e seguir com certeza protegido contra a Covid-19. Agora, não só a Covid, o assunto é vacina no geral e preocupante a polio. Eu achei importantíssimo a entrada do prefeito nesse assunto, porque até então a Secretaria de Saúde não conseguiu fazer um planejamento adequado para resolver o problema. A gente viu a cidade de Apucarana, onde o Secretário de Saúde conseguiu quase 100% de polio ou sarampo? Uma das duas. É polio. Polio, né? E a gente vivendo essa situação não só aqui em Londrina, mas em toda a região de Londrina, Cambé e Biporã, com problema para atingir o índice adequado de vacinação. Então, eu acho importantíssimo o prefeito, que é médico, entrar nesse jogo e ajudar a fazer esse planejamento, né? Interferir mesmo e fazer com que as coisas andem. E é o que ele falou. Em um primeiro momento, eles já estão pensando aí na questão dessas vacinas do dia a dia. É polio, é sarampo e tantas outras aí. E, claro, não deixar de lado a Covid. Mas não deixar que a coisa... Ah, ninguém foi vacinar, está tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente não pode ter volta de poliomielite. A gente não pode ter um surto de sarampo. Então, é importantíssimo que ele entre no jogo, dite as regras, já que a Secretaria não deu conta. Paneu Zondrina, 10h57.